Rock e assassino? Alguns são donos de bar e contrabandistas Gabriel que ainda não Persego Estão atirando em mim Nossa o Genshin Impact é bonito mesmo Não estou jogando Genshin Impact Você não é esse cara aqui? Não, não sou Tem certeza? Tenho Sim o jogo é bonito Parece tanto Eu só tinha visto os cartazes de propaganda Eu vou pegar 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 o plano Eu vou pegar o pão do elevador e armá-lo Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Apenas Queira Quem escreveu esse manifesto? Olha o que aconteceu aqui, Tufu! Ele pode ser tão vivo. Mas por que a cabeça dele sumou? Compreendentemente, essa arma machuca bastante. É uma magda moderna. Ah, não é legal quando você erra. Eu cortei esse amigo. Toma. Não é nada pra cá, não. Os caras estão colocados ali. Provavelmente é onde eles estão. Ah, mas eles têm uma... Dá pra pegar essa arma aqui? Dá. Dá. Nuclear bom, velho. Eu não vi não o braço mesmo. E o tiro dele atravessa o aparelho. Sério que tem uma bomba nuclear e você está só do lado da porta? Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Essa mina parece aquela mina do Deadpool, tá ligado? A vila lá. A vila lá. Star Dust. Não, esse jogo eu não sei se é um nome não. O nome dela é... Não, Angel Dust. É, essa daí não. Que dá um soco no... No saco do Colosso. Não, esse jogo eu não vi. É só por causa do cabelo, né? Acho que eu gosto também. Se me dá... 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 Agora eu acho que tá no normal, mano. Tem de boa de zerar mesmo assim? Não tem nada desafiador? Ah, não. É que agora você tá vendo uma parte que, mano, é completamente gimmick, né, velho? Os caras me deram um personagem mega forte com uma arma super forte. Closing in on the axis. Tá rodando isso no supercircle? O que? Tá, mano. Eu preciso diminuir a qualidade pra quando eu tô streamando. O que foi mal aí? Tá com certeza da stream? Não, tá cortando a tela, agora que eu vi, na stream. Aliás, não é na stream não, tá cortando a tela aqui na minha tela. É assim mesmo, japonês? Não sei se você tá vendo aí. Não, não tá cortando não. Não, tá cortando sim. Tá cortando um pouquinho, eu tô muito comendo. Lá em cima, mano. Eu tô na direita. Parece que sua tela tá torta. Parece que ela, tipo, tá entortada, côncava, sabe? Parece que ela tá numa TV curva. É. Puxa, como você passou daquela parte lá que você não enxergava? Como é que é? Lembra aquela parte que você mandou o print lá? Que você tava dentro do carro e não enxergava nada? Como que você passou disso aí? Eu fui olhando no mapa. Caralho, modo hack, mano. O bagulho mal feito da foto que meia, p***. Mas o bagulho era mal feito mesmo ou o Pacquinha não tava aguentando? Não, é mal feito mesmo. Porque era pra ter colocado em terceira pessoa. Mas tem vezes que ele buga e você não consegue mudar. Você tem que reiniciar o save pra ele voltar a funcionar. Tem muito bug mesmo esse jogo aí, né? Mano, eu tive que dar load no save antigo duas vezes hoje, velho. Por causa de bug que o NPC ficou preso na parede e eu não conseguia matar. Ou o NPC que eu tinha que falar travou. Tem uma hora que eu desci tão rápido a escada que eu meio que voei, né? Tipo, eu não desci rente a escada, eu fui reto e caí e morri. Tive que matar os caras de novo, que era um assalto. Porque meio puto também. É, acho que é o Sam. Você acha normal isso, Fefe? Não, acho que é assim mesmo a parada. É a tela dele. Mas é que tá cortando lá em cima o canto do cara que tá falando. Tá cortando lá em cima o canto, né? Tá cortando bem pouco, tá vendo que tá bom? No into the network tá muito rente. Não, mas é mais no canto esquerdo superior, tá vendo que tem alguém falando comigo? Puta, que aí dá um ícone... Não, só tô vendo ele lá. Enquanto eu te vejo aí, eu vou pedir minhas coisas no Magazine Luiza. O que você vai pedir no Magazine Luiza? Uma geladeira, um fogo e um micro-ondas. Não sei lá. Acho que é aquela parte lá. A não ser que você tenha uma geladeira sobrando aí, Xiji. Aí nós pensa em trocar uma ideia aí. Caralho! Infelizmente não. Tá fácil o jogo, né? Parece Dark Souls. Será que apareceu o Nemesis agora? Adam Smasher. Belo nome. Ah! Essa parte eu não entendi como é que ele escapou. Deve ter alguma coisa. Será que é a mesma pessoa? Ah, eu tô falando de Runjo. Cedas estão indo embora sem você. Não fazia sentido esperar você subir, né? Não. Eita, eu dei... Acho que tem que fazer alguma coisa aqui, né? Tem. Tem, pega a arma e tira. Parece que você não conseguiu fazer isso. Jogo boy. Se traduzir isso pra português vai ficar bem bosta, né? Garoto João. Acho que acaba aí o Cyberpunk. Agora é só Punk. Aqui. Tá lembrando aquele evento que mostraram o trailer desse jogo e tava tão bom, né mano? Parecia que ia ser um absurdo. Parece que ia ser um absurdo. Legal, o GTA tá melhor. Pô, você não acha que esse gráfico aqui tá muito bom? Porra. Nossa, mano. Não tô achando nada de mim. Tá no Ultra aqui. É que se eu aumentar pro Ray Tracing ele... Foi com FPS. Mas agora nos videozinhos eu acho que dá. Who are they? Doido, papi. O Shiji tava no low, né? Eu tava no médium lá e olha lá. Se eu ligar a câmera na stream eu preciso pôr no médium. No low. Aí o Tofu saiu da stream e ficou nisso, eu botei no high de novo. Aí depois falou que eu entrei de novo. Aí ficou um viewer lá, eu falei, quem que é esse corner? Era o Tofu online e eu falei, não é ele. Ele não responde. Não era eu, Shiji. Eu fui dormir, caralho. É, então eu sei, tá? Eu fechei o jogo, tirei a stream e voltei a jogar. Derrombado, não sai. Aí você vai ver, era o... Era o Chapo vindo desse jogo e tava bom. Pegou a análise. Aí não falou nada. Ai, caralho. Eu sei, tá preto tava aqui pra mim. Eu sei, tá preto tua mente. Pôr vindo. Era o outro. Meu filho morreu nessa torre. Mas há poucas que morrer. Mas há coisas pioras do que morrer. Que? Eu não quis que morrer. Eu não quis que morrer. É bom. Eu não quis que morrer. Ele fala inglês esse velho, por que ele não fala inglês com ele? O Morpheu ali atrás Só era 50 anos atrás né filho, ele não aprendeu Mas ele falava em inglês com o filho dele? Não lembro, é japonês não era? Não, ele falava em japonês, pode crer É o filho dele que falava em inglês né? É, é o filho dele que falava em inglês Quem tá gritando ai? Não vou banir É eu no jogo Modo ultra realista É o modo ultra realista Modo ultra fudido Chef, vai pra um espelho pra eu ver como tá o ray tracing Vai ter muito espelho nessa parte né pelo jeito Vai ter muito espelho nessa parte né pelo jeito Eu espero não ficar sem andando né É que minha mãe tá mostrando um negócio aqui Por isso que... por isso... Por isso que... por isso... Ah esse aqui que tá mostrando como ele saiu né? Por isso que seu instante não sobe, você dá mais atenção pra mãe do que posso falar E eu sempre pago de uma vez pra vocês Ou você quer ir colocando no splitwise lá toda vez? Vocês que sabem Hoje é no splitwise toda vez não é? Eu só quero da Alice do Dark Souls E eu só quero uma de Pepperoni E eu só quero uma de Pepperoni Who are you? Sound muted Eu prefiro sempre uma vez só mãe Mas não sou eu, eu sou a Renata Sim Mas aí vocês vão ter que me pagar de uma vez só também Mas precisa ver se você e a Renata tá tudo bem Eu não vou pagar de uma vez e receber dividido de vocês, entendeu? Voltei E agora eu não quero mais Vai lá falar com sua mãe Vai lá falar com sua mãe, ela claramente é mais importante que a gente Resolvi já Olha se jure que ele ficou por dois Bem grata Brocou o amor dela por uma ilusão Eita Caralho o Ray Tracing tá bom hein? Não, isso aqui é porque ele tá com o bagulho zoado Ah tá Os implantes dele tão zoado Não sei Quer dizer, eu acho que é por isso Deve ser mesmo Meu primeiro passo é a negação O Fico vai fazer a mesma cagada aqui ó, não vai se esconder a tempo Aí Oxi, de dando spoilers Olha lá do Fico, olha a água no chão mano Isso não é cinemática velho, isso é gráfico do jogo Cadê a água? Ainda não chegou nessa parte Porra, tá uma lama no chão velho, tem uns reflexos de água Parece um... Sabe aquelas pedras de desenho que... Você sabe que vai cair quando alguém passar? Oh, fila puta Ih, fez nada Eu tenho feito exatamente o que você pediu Então, menos você e eu... Ah, me tirou o prazer de matar o gordão Ah, que focky Ah, que focky Fico 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 Que tarda agora o meu amigo? Jofunês, a parte dava pra esconder essa, dava pro Dexter não achar a gente? Tô brincando Porra, porque assim, mano, muita diferença no jogo Nessa parte a gente eliminou o gráfico, senão não acertava um tiro no cara Então, provavelmente aqui vai ficar legando por causa da stream Legando, legando Olha como ele mira bem, topou Olha lá Deve ser do jogo mesmo Não tá acertando nele? A mira tá nele Tá vendo como ele tá caindo da moto? Ué, a mira tá nele É, acho que não vai ser Mano, é difícil quando o carro tá indo pro lado aí, a gente tá querendo... Mas eu acho que é do jogo mesmo, porque eu lembro que vocês só conseguem matar alguns três caras no momento certo da cinemática Eu tô brincando, eu sei Tô pra zoar o teu Porra, beleza, eu não sou muito bom jogo de tiro não, mas aí já é exagero, né? Nossa, eu preciso errar isso, sério, vai ser triste Ele não deixa eu mirar Olha o agente do Matrix Agente do Matrix? Agente do Matrix? Não lembra no segundo filme, ele sobe no carro e dizia das balas? É o... o que tinha no Dread, né? Mas esse aí não precisa de... Gêmeos Não, não, era o agente do Matrix Ele não deixou mirar o carro Ele sobe em Palantide, é um robô, velho Ele não deixou mirar Só ele deixou... aiii É sério, se eu tivesse dirigindo ia ficar muito bravo com você Eu ia te olhar e falar Tá difícil aí? Quer trocar? Tá difícil aí Não dá pra morrer de novo Mantenha os olhos abertos F*** 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 Você... 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 É... O COMPECI PLAZA O COMPECI PLAZA Carai, nem paguei o Victor da primeira vez, você pagou, Gevash? Paguei O que que ganhamos? De nada, tem uma missão Ele falou, we are friends Será que acho que se você não pagar ele, você não consegue fazer mais upgrades com ele Só que você conseguiu em outros Hypertox, mas outros Hypertox tem outros upgrades Então Ninja Se eu for o Bain, ele vai morrer Se eu for o Bain, ele vai morrer Ele vai morrer De nada, como ele vai se você não faz nada Eu acho que eu tenho a socação Agora, procede para conectar Vamos entrar Eu não consigo segurar Eu preciso descanso É o seu sangue? Misty Pressure está estando É um choque neurônio, ele morre Eu preciso descanso Eu preciso descanso Eu preciso descanso Eu sei o que estou fazendo Eu sei o que estou fazendo Eu sei? P buddies Para o Senhor Eu preciso descanso Antes de voltar Estou tremendo um pouco a tela, acho que o Fefo. Sou eu no mouse. Estou jogando PC? Estou jogando PC. Você não saiu para o PS4 também não? Ou PS5? Não saiu para o PS4. Não saiu para o PC porque era mais barato e eu queria testar o PC. Ah, você pegou um PC novo? Aí, Fiona. Esse é o do trampo. Sim, o da Johnson ficou aqui comigo. O que você pegou? Não, mano. Eu não sei. Quais as configurações? Descreve-os para mim. 9... 10... 900, acho. 10 anos e eu quase não posso respirar. É o RTX 2070. 2070, monstro. Mas é 2070 normal, né? Super. Monstro. Peguei aqueles prontos da Pichal, sabe? Quando eu comprei, eu ia comprar na Pichal também. Mas aí eu vi que estava mais barato na Kabum que eles estavam vendendo na Pichal. Peguei todas as especificações que tinham lá e escolhi na Kabum. Montei o pacote, comprei de lá e montei. E a única coisa que eu peguei diferente é que lá não vende essas memórias que não tem da Pichal, né? Então eu peguei memória Corsair. Quantas gigas de RAM? 64? 32. 32? Não sei. Ah, mano. Tem um chá para ficar mais de boa aí uns dois aninhos, velho. Tudo bem que nunca dá, né? Se você calcular dois anos, nunca dá, né? Mas beleza. Ah, mas acho que com essa configueira você aguenta uns dois anos, suave. E até mais. Uns cinco você fica ainda tranquilo. Power White. Vai vender o PS4? É. Vai vender o PS4? É, mano. Vou colecionar, né, velho? Vou colecionar, né? É, para colecionar você tem que ter o 1 ou o 3. Eu falto um só. Falta um, o 2 e o 3. É, o 2 e o 3 eu tenho os meus ainda. Quer comprar um 3 versão Slim? Slim é que eu tenho. Se fosse super Slim, é o FAT eu compraria. Mano, eu não sei se ele é muito super Slim. Para mim ele parece bem magro, viu? Mas ele é 250GB. É o que abre em cima ou você põe o CD no buraco? Abre em cima. É um super Slim. Aham, você quer? Quanto? Não. Tem controle então. Desencontro. Eu perco, velho. Censura? Então, sério. Que eu não tenho o controle dele eu usava aqui no PC, né? Ficou zoado. Tem um genérico da Multilaser, mas acho que você não vai querer. Sério, eu não vou levar para minha casa, né? Se eu levo, mas aí você pega lá depois. Deixa eu dar alguma coisa? Pode ser. Eu deixo lá então. Você quer mesmo? Tudo? Vou mandar uma foto dele só para ver se é o Super Slim, né? Fechou. Qual que abre na lateral, né? Assim, se empurra, né? É, você passa meio que a mão em cima assim. É isso aí? É isso aí, o Super Slim. Fechou então, mano. Dozenté é quase metade do meu fogão. Manda teu pix, depois eu mando a grana. Beleza, a gente passa assim. Quer levar mais nada não, mano? O que que eu tenho aqui ainda? Ok. Tem um modificador de ar. Tem um estabilizador gigante, se você quiser. 500 watts. Tem uma webcam. 480p. 420p. Na hora que sobeu só a matéria que eu não tenho apresentação, não vou mais essa porra. Eu vou falar então com o Denaro, que se ele for me emprestar, eu ia falar churrasqueira, mas quase saiu errado. Uma furadeira eu deixo já lá para você. Bom, demorou. Fechou. Tem uns livros aí também não, Fê? Eu não sei ler. Tem uns doréma aí não? O cara tá chorando Tá conseguindo ver seu reflexo no óculos dele? Não, o óculos dele não tem reflexo Nossa, que falha no rei 3 E aí eu reclamaria ali com o Keanu Reeves Nossa, faz tanto tempo que eu não mexo com esse... Não tem tempo que eu não mexo com esse software aqui que é muito comum Não tem tempo que eu não mexo com isso Se não tem nada que você pode fazer para me ajudar, então... Bem, o que eu faço? Diga-me, por favor Vick... 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 Minha condição é terminada, o que isso pode fazer? Não seja louco, enquanto você está vivo, há esperança, e não deixe ninguém te dizer o outro lado. Eu realmente acho que eu posso fazer isso, sobrevivemos isso? Claro que você pode, eu quero dizer, você já morreu e voltou uma vez, não é? Misty, espera, um... Ela era a namorada dele, a Misty, era a namorada do mexicano lá Não sei por que não, mas... Por que ele fucking... Deitado, mano Ficou pra viagem O famoso colocaram ele para descansar, falei... E aí Tem que sair daqui, entendeu? Ah, agora entendi... O terrorista, o bagulho na cabeça dele é o... É o Keanu Reeves Não, aquele é o Keanu Reeves Ele atacou lá, a Saka, uns caralho lá Foi pego, transformaram meio que o cara, mais ou menos, né? Transformaram o cara num chip E aí, quando ele colocou o chip na cabeça, ele virou... Tá com maluco aí dentro agora Ah, agora saquei Eu estava cego, mas agora está enxergando Olha, ele está buzinando 10 da noite O que você trabalha com quem você trabalha? Começa a falar! Eu estava cego, mas agora está enxergando... Não, espera! Uhhh... Eu vou tomar controle Eu vou encontrar uma maneira E aí Você me ouve? Você me ouve? É o que eu sei, mas eu vou deixar de ser gay. Você nunca vê, asshole. Agora assim, coloque um pedaço em sua boca e peça o trígão. Eu posso sentir isso, nossa mente, tocar. Eu sou como uma árvore de fruta, caindo em você. Nada que eu posso fazer sobre isso. Você ouve? Eu ia puxar se eu não pudesse. É só uma cópia do Engram. Eu estou lá em algum lugar, tem que ser. Me deixe de lado. Saia, saia a fã. A fã do Engram, a fã do Engram. Você ouve, garoto? A fã do Engram. Ah, fã me. Amém. Ou abra seu inventário e coloque algumas roupas, opcional. É bom sair pela roupa pelado, né? Achei que tinha perdido minhas armas. Eu estava cego, mas agora estou enxergando. Eu vou, na verdade tinha tudo quebrado até entrar na ultima missão. Silencioso. Tira essa roupa. E aqui a shotgun. Que não está equipado e não precisa... Pô, mas eu tinha umas armas a mais na hora, hein, mano. Perdi. Gosto. Equipado e não é única. Vai pro caralho. Eu peguei uma skill aqui. Ele desmonta todo o lixo que eu pego de uma vez, sabe? Tipo, toda vez que eu pego um lixo ele já desmonta. Só que era bom vender alguns, né? Sempre bom, né? E aí, cara, aqui no armor ele quer ajustar por DPS também. E aí, cara. E aí, cara? Tchau. E aí, cara. E aí, cara? Tchau. O que é? O que é bastante? 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 O que é bastante... O que é bastante? O que é bastante... É uma história, eu acho. Se você tiver 100% eu acho que você... Ah, tá Fez tudo Preciso fazer as missões de luta lá Fiz uma só dos gêmeos Tem quest aí, tem quest aí Volta aí, volta aí, volta aí Os dois policiais na porta Olha a quest, espere eles falarem e fala com ele É uma quest engraçada Mas é meio trabalhosa Você vai ter que esperar depois um outro dia pra falar com ele Só fazer agora também, mas depois quando você lembrar Você vai na porta Eu quero ver o outro Bem, ele tem nervos Ele é um... Ele é um... Mendes! Você pode ver com ele quando ele está tranquilo? Claro, por que não? Não parece que nós estamos mais longe Obrigado Só... Be patient Cops fallin' em rough times Can be... Touchy Vamos ver o que eu posso fazer Um... Uh-huh Você conhece meu preço Me? Não 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 Você fala de hackear, hackear essas paradas aqui? Não é, se você conseguir hackear, eu saquei Você hackeou o bagulho atrás aí? Eu acho que é isso? Sim, eu vou ver o que você tem ... ... ... ... ... ... E a hora é o Speedrunner. Se a gente ficar quietinha, ela pensa que não tem ninguém e vai embora Nossa, não tem ninguém, eu acho que eu vou embora Missão concorrida Filho da puta Saiu mesmo, ó Nunca mais voltou Que agressividade Fredo Minha defesa é tipo já de volta, você voltou Hum Eu fui mais rápida que o Japão, Deus dos jogos Deus dos jogos de azar Que baita sorte no amor Sim Quem dera Ainda tô puta ainda com BDO Que você gastou 300 bilhões, hein Que coisa é verdade Não tem certeza Que coisa é verdade Não tem certeza Tô louco Ó beleza, mas eu não quero comprar aquele carro Tá fazendo mais sentido agora Tem muito sentido? Não, mas faz mais sentido Tem muito sentido Ai ai Ele é uma máquina ou só é remendo mesmo? É, quase todos eles tem implantes Tipo você Só implantes só É que ele tem mais do que eu É aquele negócio de tipo, os humanos vão viver pra sempre Porque vai ficar todo mundo sendo... Arrumando É, eles vivem pra caralho aqui já Tipo 150, 200 anos Mas não é necessariamente por causa disso Isso aqui é pra ajudar eles nas tarefas deles Entendeu? Tipo esse cara, ele era um guarda costas Então ele provavelmente tem implantes pra ele bater muito forte Ser muito ágil Não, minha internet foi pro saco Mas não era O que que é isso? Tá como é o vinde bom? Alô É, tá Outra Um, dois, três Ah tá, me alvie aí, obrigado o que que é isso que fez o eco aqui não é isso que você falou marmota 2 isso eu deixo para vocês e você de paca que eu não acho que agora tá batendo em eu tô batendo 084 e não acabaram suas provas ainda tô bom acabou hoje tô bem triste o que que você tá calculando eu tô fazendo a planta da minha casinha aqui para colocar as coisas você pode fazer conta não dá conta eu tô usando o cádio tá fazendo conta não tô jogando uns números aqui para ver se a planta ser bonitinho para ver se as curvas se encontram isso viu porque como eu medi bem rápido o negócio acho que se você medir alguma coisa errada acontecer acontece né é normalmente assim sim aí quando eu medi parece que eu ganhei mais espaço não tá fazendo sentido a cozinha parece muito grande looking for justice in night city I seek revenge much more feasible here I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees the only thing I need is proof and you think they'll trust the word of a mark I have nothing better now also I know no one here and I am a fugitive I am hunted so what are you doing our soccer and now see you know the king killer that he murdered it's a bro we'll get the heroes for reasonable people in a neutral location certain procedures will be used to establish the truth a lie detector forget it in that case another option you are dying you do not know how to save yourself a chip the relic is a culprit technology made by Arasaka technology they alone know this corporation can save you as easily as it can make you disappear it is merely about getting the right people on your side politics a carta secreta the black desert we are talking about people who hold Arasaka dear people interested in the corporation maybe not comece I don't remember the recommendation of Shady if he wants to come back again he would not do it you know this name how I was thinking about me I was thinking I was thinking I was thinking I was thinking about I was thinking about my next time besides and does hell my escape to Arasaka betrayed it and to be a big Oh I'm out of my head I'm out of my head I'm out of my head dos buracos At least one of you's got some fucking sense Tom's all right not afraid to speak his mind. That's all He reminds me of my father. He also walked in a kitchen all his life Last thing we want to do is to draw attention. I'm sorry a stupid reflex Thanks for the offer Need to think about it get back to you. I need time to plan Organize you stand to game match if you help me all I ask is that you do not leave the city We've why would I leave need help? Best chance. I'll find the right person here Someone other than Arasaka specialist. There's no one no alternative Actually, we just talked about some Anders Hellman he invented the relic if I want to get rid of it. He's my man And if that means picking another fight with Arasaka, so be it He's my man. Hellman defected from the company I also spent many days looking for him He? What's the expression Apareceu que a Marcela deslogando Apareceu que a Marcela deslogando Apareceu você deslogando no BDO Ah, eu só loguei pra pegar o bagulhinho I imagine I would say and do nothing when there is information to be found Things to prepare Your job basically It was my job Why you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes He knew both of them well and could be an important witness Corporal rats will squeal when hanging by their tails For several days I collected the information All leads point to one place The club called the afterlife I was quickly Dismissed by the queen of fixers there Rogue Mean to say you worked for Saburo Yet got no idea how to talk to the high and mighty She wished to have nothing to do with the man accused of murdering Saburo Arasaka Rogue's well informed Gets wind of most things that happen in the city Might be worth asking her about Hellman I wish you luck The old man is choosy, expensive, and rude With a bit of luck I'll track down Evelyn If she could not help you before She would not manage to now Honor among thieves Ever heard of it? Yes I felt it ironic Thieves have that There's just honor I believe You're in a new book I'm sure You know how to play this stage here? The 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 stage here? I cannot stay here any longer Come on Do what you want The stage here? 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 Please notify me He and I have a The stage here? 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 I'll go out of here The stage here? I'll go out of here I'll go out of here Let's get out of here Caraca, that's a great deal You know you got some nerve First you had to kill me Now you want to be my pal Make like nothing happened You know you don't gotta speak out loud to talk to me O que você quer? E eu processou alguma coisa, mudou minha mente. Não quero mais te morto. Vá se machucar, p***. Ei, não foi fácil para mim, também. Você se acordou em um pão, eu se acordou em sua cabeça. Estou lutando com suas pensamentos, lembranças. Pensando que nós estamos bem. E eu tomo um passo atrás, olhei para coisas. Pensando que nós podemos nos ajudar. Nós podemos começar com o Rogue. Ela e eu voltamos para a época de Estona. Você é o goste do passado do Cristo passado, c***. Algumas amigas que você teve são mortas ou tão altas que suas lembranças estão mortas. Johnny Silverhand morreu de uma legenda. Ninguém esquece disso. Então você não sabe o Rogue. O que eu digo para ela? Tem um tumor de cérebro que diz que é o seu amigo Johnny? Tachinha. O Rogue é uma coisa mais maldita do que isso. Eu acho que nem teria estejado no Brasil ainda, né? Não. Houve um negócio aqui falando sobre. Aí eu fiquei curioso. O Game Pass tem uma parada assim agora também. Xbox. Vou jogar no celular. Onde é lugar? Tem até um da NVIDIA também. Que era de graça. Mas só estava disponível lá fora também. Certeza? Porque meu amigo eu tenho quase certeza que ele usou ele para jogar estelários comigo. O da NVIDIA. Ah, eu acho que ele era um da Puz então. Isso quando eu vi foi no começo, né? Não sei depois. Rapaz, ele já tinha uns 3 meses e meio. Por aí, 4 meses. É, então. Não, bagulho já tem há um ano. Eu acho que agora é pago também. Deixa eu ver. É, GeForce. Eu vou nesse, tá vendo a estranha aí? Ó, o que eu estava falando é isso aqui, ó. Tipo, tem essa missão aqui, ó. Beleza. Vamos me chamar a quest. Aí, além dessas, que são pontos de exclamação escuro. Tem tipo essas daqui, ó. Que é resgate. Aí, tem essas... E tem uma outra que é... Tem essa daqui. Que é para matar alguém. E aí, tem uma outra. São três tipos. Essas daqui, ó. Que é para roubar alguma coisa. Mano. É muita quest, véi. Mas, tipo, são quests rápidas. Não precisa entregar. Então, tipo, se você pegar o carro, tu faz rapidão. Pegar a moto. Tipo, se desse para colocar todas aqui, acho que era mais rápida, né? Tipo, vai fazendo aqui. Já apareceu um monte de quest nova aqui, já, cara. Eu ainda preguiça, tá ligado? Mas eu tô gostando do jogo. Só isso aqui. Eu ainda tô... Rapidando ainda. No normal, eu sofri. Imagina no... No variável, né? O do box eu fui a primeira, que era dos gêmeos lá, que falavam que era um só. Eu só fiz duas. Fiz o gêmeo e o outro cara, né? O que o meu ponto não é fazer essas quests aqui. Mano, beleza. Eu gasto aqui um tempão, faço essas aqui. Aí, depois, vai abrir mais, né? Tipo, essa região aqui, ó. Nem sei o que tem lá. Fora que eu vou terminar essas quests aqui, eu vou tá brutasso, né? Pra fazer as missões principais. Brutalisson, né? Essas luz são temporárias. Por lá, I'm going to it. March. Vou pegar uma água e já volto. Ah, cara. Hidrate-se. É isso aí. Hidrate-se e é você mesmo. Oh, caralho. Oh, caralho. Tá aqui, vario. Tá bom. O seguinte. Pior não. Vamos fazer essas missões que estão aqui primeiro, que são moderate. É, rapidinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, como é que vem a moto? Ai! Quase! Eu vou fazer isso aqui que eu vou adicionar aqui Eu vou fazer isso aqui Eita! Doce aí Bem, bem, quem eu espio mas você? No meu parlor, não menos Wakaco, muito tempo no ver Então, o que você traz aqui? Eu não posso deixar de perguntar Quantos dos homens você teve? Cinco Todos foram antes da época Terrible família, tragédia Você não tem medo que essa tragédia vai atacar você? Eu tenho que viver de alguma forma Para meus nove filhos Nós temos algumas ótimas coisas para arrumar Lembra Santa Dorset? Eu não esqueço essas coisas, V Aqui é o seu reúne O que vem com um bem amplo bonus Vá ver um Ripperdoc Vai ver um Ripperdoc Que vai oferecer o que você vai fazer A espécie de arma A espécie de arma Perfumei Não sei qual quem sabe o Ripperdoc Como você faz Meu marido conhece o Ripperdoc Sim Cada um Muito alto Na riqueza A espécie de arma A espécie de arma Os irmãos O que eles fizeram? Eles fizeram O que faziam O que fazia os melhores Gostaram as pessoas Gostaram a mais pobreza Seja a gente Querem ver como é que é com uma mina agora? A gente pode jogar fosmofobia, né? Bora aí. Marcella, não sei se sabe. Marcella, você sempre quebra o rolê, hein? Eu já tô indo. Tá abrindo o jogo, já? Tá abrindo o jogo, né? Pode ser. Pode ser. É, bom, né? É. Vou ter que colocar outra pessoa, vou tentar aqui. Vai ter que ser um avanço. Vai. Uia, rapaz Ai, ai, ai Deu certo, tô vivo Como sua moto não quebrou? Moto do futuro, Marcela Você claramente não está acostumada com o futuro Tô mesmo, mas... Entrega até 25 de dezembro Deixa eu só pegar minha grana aqui Na missão É, já vou fazer um problema Beleza, enquanto isso eu vou dar mais uma olhada Na magasinha do Iza Voltagem Voltagem É, já vou fazer um problema Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Previsão da entrega Eu tenho até 2 dias úteis assim mesmo Nossa dá para ver suas veias Eu não sabia como a geladeira pesava tanto mano 58kg Mano para subir aquele lá Tem escada aqui em casa Não Então não está tão cansado É um puta trampo 5cm é grande para porra né Elas não falam isso não mano E aí E aí E aí